E aí a física me proporcionou, sei lá, conhecer países, viajar, bolsas de estudos, que eu não sei se eu conseguiria em outra área, talvez sim, mas é que eu só conheço a física, né? Entendi. Ah, não, na minha área aí, que é geologia, geofísica e tal, tem também. E isso aí é muito importante participar desses... É engraçado porque você pega o tal do nosso martírio que a gente tem aqui no Brasil, que chama Currículo Lattes. E você pega o Currículo Lattes, Congresso, Conferência, isso aí não vale nada. Vale quase nada em pontuação, entendeu? O que vale é artigo e tal. Só que o network que você faz num congresso, numa conferência específica da sua área, ou numa semana, num lugar, com tal coisa, isso aí eu falo, eu falo para os meus alunos, isso aí vale muito mais do que qualquer artigo, entendeu? Porque o artigo você vai escrever ali, talvez no seu quarto, vai publicar e, sei lá, se 50 pessoas lerem, é muito, entendeu? Agora, você ir numa conferência, primeiro que você for apresentar um trabalho num congresso, já vai ter muito mais gente que vai ver o seu trabalho do que se for num artigo. E fora que é todo esse network, esse contato, entender o que está acontecendo, o que os outros grupos estão fazendo, mundo afora e tudo. Então, isso é, isso eu acho meio um erro do látice, entendeu? De não, tinha que dar mais ponto para congresso e para conferência do que só artigo, só artigo também. Porque aí artigo aqui no Brasil vira uma fábrica de artigo, entendeu? O cara faz 50 artigos por mês, que é tudo um pedacinho de nada. E tem uma outra polêmica, digamos assim, nessa questão de artigos para quem trabalha com física de partículas. A gente tem a física teórica de partículas, experimental e a fenomenologia, né? Então, o pessoal da área experimental geralmente trabalha em grandes colaborações. O LHC, então, o CERN, o Fermilab, o QEC não, o Brasil não é parte do QEC, então eles não contam. Mas o CERN tem, aqui em São Paulo e no Rio tem muitos grupos e Porto Alegre também tem. E aí o que acontece? Quando a colaboração publica o artigo, todo mundo, os 4 mil, 5 mil membros da colaboração vão ter nome naquele artigo. Claro, tem os primeiros autores, mas o teu nome está lá. Aí, para quem é físico teórico, tu publica com o teu grupinho. E depois eu vou falar um pouco também da área específica que eu atuo, que é QCD na rede, que tem outro detalhe, as simulações computacionais demoram tantos anos, pode demorar dois anos de simulação, que tu não consegue publicar tantos artigos assim, porque as simulações não estão prontas, porque alguma coisa aconteceu. Aí, uma crítica que fazem muito, não sei se hoje em dia mudou, que quando tu vai fazer um concurso público, aí tu tem o número de artigos para contar a ponta. Aí tu vai bater quem? Um físico teórico com, sei lá, 5 artigos naquele período versus um experimental com 300, porque a colaboração fica publicando o tempo todo. E aí o pessoal, na Europa, nos Estados Unidos, eles falam para o pessoal experimental. Tu só pode mostrar o artigo que tu é primeiro autor. Aí, de 300, a pessoa tem um, dois. Só que aí no concurso público, tanto faz. É os artigos publicados. Sim, é artigo, seu nome está lá. Aí a pessoa atinge a nota máxima. Exato. E o outro fica... Então, é um problema, assim, essa coisa também de entrar na universidade. É um problemaço. O sistema, para mim, aqui, é tudo. E eu sei porque eu participo, entendeu? E eu já vi cada absurdo acontecer por causa disso, que é um negócio, assim, que você fica mal, sabe? Porque, assim, e você está ali, por exemplo, se você está numa banca, você não pode fazer nada, porque o sistema é esse, entendeu? Aí, como eu vou fazer? Não, é estar aqui, eu tenho que contar o ponto. Aí você vai contando o ponto, vira um jogo, né? É, até chegar no máximo ali, pronto, atingiu o máximo. Vira um joguinho, aí você vai contando o ponto. É um negócio... Não, esse sistema é realmente... Lá no Japão, como que é? O lance de publicar, o pessoal conta muito pela quantidade, porque nos Estados Unidos tem o lance da citação, né? Que eles levam em consideração. Conta a citação também. Mas, por exemplo, lá, eu acho que pode ser parecido com o Eural para os Estados Unidos, né? Tu vai mostrar o que tu é primeiro autor, o que tu fez, tu vai explicar. E aí eles vão fazer um concurso. É um pouquinho diferente os concursos públicos lá e aqui, porque as universidades também são diferentes, né? Ah, não, com certeza. A universidade mesmo que eu estudei na França, ela era mista. Era um pouco pública, um pouco privada. Aqui não tem muito essa coisa diferente, né? E aí lá também, por exemplo, vai ter um concurso público para uma universidade. Mas quem escolhe é tipo, como se fosse a CAPS daqui, que faz uma banca e aí faz uma seleção. E aí eles abrem vagas. Ah, para esse grupo aqui ou para esse lugar aqui, aí faz meio que uma coisa geral, assim. É um pouquinho diferente o sistema também. O sistema de quando tu entra, não necessariamente é para a vida toda. Tem a questão, dentro do laboratório que eu estudei lá, era um laboratório vinculado a uma universidade mista. Então, um pouco pública, um pouco privada. E dentro do laboratório tinham as pessoas que faziam pesquisa, só pesquisa. As pessoas que só davam aula na universidade. Isso aí que é o problema daqui do Brasil. E o misto. Aí tinha uns que davam aula e também faziam pesquisa. Mas tinha gente que nunca deu aula. E lá no lugar que eu estudei, trabalhei lá no Japão, lá no Keck, é só pesquisa. Não é universidade. Então, é um centro de pesquisa. Não é uma universidade, não tem aula, é só pesquisa. Então, são coisas diferentes que um pouquinho aqui do Brasil. Eu acho que no Brasil tem alguns lugares que são, tipo, centro brasileiro de pesquisas físicas. Alguma coisinha que não é uma universidade, mas são poucos lugares que são assim, né? É, aqui normalmente, cara, entra na universidade, ele vai ser professor, vai ter que dar aula e vai ter que pesquisar. E aí que é o grande problema também, né? Porque aí, tipo, dar aula não conta nada. Entendeu? O que que conta dar aula? Nada. E a burocracia que eu vejo muito o pessoal falando, pô, não dá tempo de fazer pesquisa. Porque eu tô dando aula e tem mais toda papelada que tem que fazer, né? Mas aí o que o pessoal faz? Como que conta ponta é artigo, o cara não dá aula, simplesmente, entendeu? Ou ele dá qualquer coisa, faz qualquer coisa aí, porque precisa publicar e tudo. E tudo isso deságua num grandíssimo problema que a gente tem aqui, que é um negócio que a gente já quer divulgação científica. Entendeu? Porque aí o que que acontece? O cara não vai sair da universidade pra fazer divulgação científica. Porque o que que vale pro cara fazer divulgação científica? Nada. Entendeu? Não importa nada. Ah, cara, eu tô divulgando aqui pra comunidade e tal. E eu com isso? É zero pontos no seu Lattes, cara, pra isso. Mas tô brincando porque não é não, porque o Lattes agora mudou. Agora ele tem lá pontuação pra quem faz divulgação. Então, isso aí pode... O problema também é a pessoa ter tempo, né? Pra fazer tudo isso. Aí às vezes... Não, mas aí que tá. Como o Lattes mudou, como ele vai dar ponto, aí a galera vai arrumar tempo. Ah, entendi. E aí vai ser a prova que eu sempre falo. Porque o problema nunca foi tempo. O problema foi que não valia nada. Agora que vai valer, o pessoal já tá arrumando tempo pra fazer. Entendeu? E aí tá certo mesmo, porque tem que pegar onde pega. Se é ponto que vale, então tá, tá valendo ponto. Opa, agora eu arrumo um tempo aqui pra fazer, entendeu? E esse é um grande, grande problema do sistema. Ainda bem que começou a mudar agora. E vamos ver, tomara que engatilhe aí.